Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje é um bolinho caseiro Eu tenho certeza que vocês vão adorar O friozinho já chegou e com ele aquela chuva, né? O tempo inteiro chovendo E nada melhor que um bolinho pra tomar aquele cafezão da tarde Vou fazer um bolo de maçã com canela Que fica simplesmente delicioso Espero muito que vocês gostem Se gostam de vídeo, deixe like Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações pra não perder nada aí Vamos parar de enrolação e para pra receita Então pessoal, bora lá começar a fazer essa receitinha Que é super simples Aí no liquidificador tô colocando 3 ovos 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de óleo E uma maçã picadinha Ó, pode ver que ela tá com casca, tá? Eu só tirei as sementes Agora eu coloco um pouquinho de canela Quem não gosta não precisa colocar E bota pra bater Bateu tudo muito bem pessoal Agora a gente vai pra segunda etapa Que aí ó, na tigela tem 2 xícaras e meias De farinha de trigo peneiradas, tá? Coloquei 1 colher de sopa de fermento em pó Tô dando aquela misturadinha E a gente vai adicionar a mistura Que a gente bateu no liquidificador Pessoal, agora é só misturar muito bem Pra essa massa ficar bem lisinha Música 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 Massa homogênea, meus amores A gente vai adicionar 2 maçãs Sem cascas picadinhas E aí eu coloquei Meio limão espremido Pra ela não escurecer E você pode colocar a maçã Com caldinho de limão Que vai ficar super gostoso Dá um toque especial no bolo Música Misturou tudo muito bem Agora a gente vai colocar em forno untado Enfarinhada E levar em forno pré-aquecido A 180 graus Até dourar Que vai mais ou menos uns 40 minutinhos Música Prontinho, meus amores Bolinho assado Agora é só esperar esfriar um pouquinho Desenformar E se deliciar Música 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 Meus amores Viram que delícia que ficou E que facinho de fazer, gente? Esse bolo fica muito, muito, muito fofinho E super úmido Gente, o toquezinho do limão Aquela diquinha Gente, fica delicioso Espero muito que vocês reproduzam E me contem aqui embaixo se gostaram, tá bom? Até isso, pessoal Se gostaram, deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações Pra não perder nadinha aí Corre lá no Instagram pra me seguir Que eu amo ter vocês todos por lá, tá? Então é isso Um beijo, tchau Até o próximo vídeo Música 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 Música